Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando um jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, quase, quase virou. Mas não virou! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando um jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou! Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili é um, dois, três, três, cinco, seis, seis, seis e seis do vídeo. Na casa da Giramili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra, seu hipopátono e o tucão A Giramili tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção Hum-a-wee, hum-a-um-a-um-a Vamos juntos para a selva Giramili encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A Giramili mostra pra você, vamos lá eu e você Hum-a-wee, hum-a-um-a-um-a-um-a Hum-a-wee, hum-a-um-a-um-a-um-a Hum-a-wee, hum-a-um-a-um-a-um-a Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você E no safari tinha um tucano I-a-i-a-oh O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado I-a-i-a-oh Giramili no safari I-a-i-a-oh E no safari tinha um leão I-a-i-a-oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado I-a-i-a-oh I-a-i-a-oh Giramili no safari I-a-i-a-oh E no safari tinha uma zebra I-a-i-a-oh O juba rugia pra cá I-a-i-a-oh I-a-i-a-oh O juba rugia pra todo lado I-a-i-a-oh Giramili no safari I-a-i-a-oh E no safari tinha um elefante I-a-i-a-oh O juba rugia pra cá I-a-i-a-oh O juba rugia pra lá I-a-i-a-oh O juba rugia pra todo lado I-a-i-a-oh Giramili no safari I-a-i-a-oh E no safari tinha um hipopótamo I-a-i-a-oh A tainan dava pra cá A tainan dava pra lá A tainan dava pra todo lado I-a-i-a-oh Giramili no safari I-a-i-a-oh E no safari tinha uma macaca I-a-i-a-oh A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado I-a-i-a-oh I-a-i-a-oh Giramili no safari I-a-i-a-oh E no safari tinha um caranguejo I-a-i-a-oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado I-a-i-a-oh Guga andava pra cá I-a-i-a-oh Inscreva-se em nosso canal Mili-mili beijos pra você Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Vamos juntos para a selva A giramini A giramini Encontrar Vamos ver Onde ela mora Sua casa Explorar Tem tanta amigo Para a gente ver Tem tanta coisa Para aprender A giramini Mostra pra você Vamos lá Eu e você Na casa A giramini A giramini Sempre tem O seu leão Ele é O rei da selva Rouge Quando abre o bocão Tem a furiosa Sua zebra Seu hipopátano E o tucão A giramini Tem tantos amigos E todos amam O seu pescoção Humam 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 Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! 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 Mili-mili beijos pra você!